Oi, oi meus amores! Tudo de boa gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal, vim com novidades aqui para vocês da Topic Kids, amigos, parceiros do canal e tem uma entrega super garantida, super confiável para todo o Brasil e eles estão com bastante novidades aí para a criançada. Olha só, essas lindas regatas, malha mini gold, tamanho de 1 ano, 2 anos e 3 anos, custando o valor de apenas R$12,00, amores, somente isso, R$12,00, elas estão muito lindas e na malha mini gold, que é uma das melhores malhas aqui do Brasil, você vai levar com menor preço a nossa região, diretamente da fonte. Olhem só as camisas da malha mini gold com manga, vestindo 1 ano, 2 anos e 3 anos, no valor de apenas R$13,00, todas com bordados, aplique, uma mercadoria aí para você levar para a sua loja e com certeza revender e lucrar bastante. E vai ser um sucesso, gente, porque essas camisas da malha mini gold é maravilhosa, viu? Pode comprar que com certeza vai ser um sucesso. Aqui também vocês vão encontrar com a Topic Kids as regatas com malha mini gold vestindo as crianças de 4 anos, 6 anos e 8 anos no valor de apenas R$13,00. Olha que baratinho, gente, só R$13,00 essas camisas, modelinho machão, sucesso, agora já para o verão e elas são todas trabalhadas com bordados, com aplique, mercadoria bem trabalhada, um acabamento perfeito. Vai ter também as camisas com manga na malha mini gold vestindo crianças de 4, 6 e 8 anos. O valor fica de apenas R$15,00, olha só que baratinho, é opcional para o cliente, vai ter regata, vai ter com manga, vai ter também as regatas juvenil que vestem os meninos de 10, 12, 14 e 16 anos. O valor fica de apenas R$15,00, olha que baratinho, só R$15,00. Vocês vão encontrar aqui com a Topic Kids também, conjuntos, os conjuntos com malha mini gold vestindo crianças de 1 ano, 2 anos e 3 anos, apenas R$20,00, meus amores, são R$20,00. Vai ter também as bermudas em moletons, vestindo 1 ano, 2 anos e 4 anos, fica de R$15,00. Vestindo 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos e 14 anos, fica de apenas R$16,00. Moletom do bom, viu? Moletom de primeira. E também vocês vão encontrar as bermudas em taqueteu, as queridinhas do momento, agora para o verão. Elas vestem de 1 ano até 12 anos. Vai do infantil até o juvenil, veste 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 anos. Apenas R$9,00. Mercadoria toda acabada com aquele acabamento perfeito, gente. E só R$9,00. Observação, eles só não garantem estampa, porque sempre tem estampas novas, mas vai uma mais linda que a outra. Bermuda jeans, vestindo 2, 4, 6 anos e 8 anos. Fica de R$20,00. Vai de 2 a 8 anos, R$20,00. Conjuntos moletons masculino, vestindo 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Apenas R$20,00. Olha que baratinho, gente. Só R$20,00. Esses lindos conjuntos. É maravilhoso. Olha os conjuntos moletons. Todos bem trabalhados. Olha só essas estampas das camisas, gente. O mais lindo é que a outra. E num valorzinho de apenas R$20,00. Tem os conjuntos com regata, tem com manguinha. Opcional para o cliente. Maravilhoso, né? Uma mercadoria aí que dá para você lucrar 100% em cima desses conjuntos. Aí, independente da sua cidade, viu, gente? Ainda tem lugar que dá para você lucrar ainda mais. Porque R$20,00 está bem baratinho. Faço muitas pesquisas nas feiras. A gente não encontra com esse valor, não. Só aqui na Topic Kids, vocês encontram no valor de R$20,00 esses conjuntos. Com essa qualidade maravilhosa, certo? E o bom, porque também vai ter os conjuntinhos femininos, queridinho, com saia. O conjuntinho blusinhas com saia. As saias são em moletons, certo? E elas ficam de R$20,00 os conjuntos femininos. Vestindo as crianças de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. Olha que bom, né? E o preço só R$20,00. A saia em moletons com a texantezinha linda, olha gente, perfeita. Maravilhosa, viu? E vai ter também a texante. Elas vendem também só as texantes. As texantes femininas, elas são 100% algodão. Tamanho de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. O valor de apenas R$12,00. Observação, não garante cor nem estampa. Vão todos sortidos, certo? Mas vão estampas lindas, que é para você revender. Vender muito rápido e voltar a comprar mais. Vai ter também as calças infantil. Vestindo as crianças de 1, 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Fica de R$23,00. E vai ter também as calças juvenil. Do R$28,00 ao R$36,00 elas vestem. E fica de R$28,00. Então, para a volta das aulas, todo mundo procurando calça. Então, vem para a Topic Kids. Comprar diretamente da fábrica. Diretamente da fonte. Com a entrega garantida para todo o Brasil. A partir de 20 pecinhas, ele já faz seu envio. Modelos, tamanhos, escolhidos pelo cliente, certo? Só você entrar em contato. O WhatsApp de venda é 819-9240-4997. 819-9335-2765. Eles ficam aqui no Moda Centro Santa Cruz. Com vendas presenciais no setor vermelho. Rua G Box 64. Então, para quem está vindo aqui no Moda Centro. Venha fazer uma visita. Para vocês que compram à distância, entrem em contato. E façam já o seu pedido. Eles estão aguardando aqui sua mensagem. Solicite o cartário que não percam mais tempo. Garanta seu estoque. Porque é maravilhosa a mercadoria da Topic Kids. Vai ser um sucesso na sua cidade, certo? Também me acompanha lá no Instagram. Gente, eu estou com novidade todos os dias por lá. Espero vocês lá no Instagram, certo? Deixo todos os links do Instagram nas descrições dos vídeos. Ficam todos com Deus. Boas contas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!